A lei de geral de telecomunicações é uma lei de mais de 200 artigos. Ela cumpriu o seu papel, organizou ali, aqui e acolá, e tal. Da lei geral, o único tópico que eu acho que é importante a gente mexer é o tópico da questão do uso dos recursos do fundo de universalização. Nesse sentido, valeria a pena fazer uma alteração que o governo poderia fazer, inclusive por medida provisória. Todo mundo diz que banda larga é essencial. Se é essencial, eu poderia usar um dispositivo que tem na lei que fala disso. Então eu baixo um decreto, tornando essa essencialidade, e o governo poderia mandar por medida provisória essa essencialidade, transformada em lei, a medida provisória é a chamada lei invertida. Assinou, ela vale. Então, portanto, o Congresso poderia votar, ou seja, confirmar essa alteração na lei, e aí nós poderíamos tranquilamente utilizar esses bons recursos do FUSC para a gente promover a questão da chegada da banda larga no país como um todo. O sistema Telebrás, na realidade, ou seja, a empresa Telebrás hoje não pode fazer isso porque teria que tirar de recursos da União. O setor arrecada no Brasil hoje mais de 170 bilhões. E muita aposta foi feita exatamente na mudança da faixa de frequência para 700 MHz, o que efetivamente diminui o raio de cobertura, consequentemente reduz o custo e aumenta a expectativa das empresas em, fazendo esse aporte de investimento, elas terem, inclusive, uma fatia maior. Então, portanto, o objeto, o desejo central desse relatório produzido por nós na Comissão de Ciência e Tecnologia é a gente obrigar, de certa forma, o governo a retomar esse tema como prioridade, banda larga, hoje, a infraestrutura central, a obrigar a Anatel a ter uma postura muito mais rígida e firme em relação ao nível de investimento das empresas e também a gente abrir, de uma vez por todas, um debate sobre a utilização do fundo de universalização, fundo esse que tem sido usado, e aí não é uma prática só desse governo, desde a origem do fundo, o fundo tem sido utilizado pelos governos que passaram pelo governo federal, como, na realidade, uma grande fonte para ajustar contas do governo federal. O pilar central para a lei da antena, que nós precisamos aprovar aqui, vencer essa burocracia, é a Anatel agir também em relação ao compartilhamento de infraestrutura. Aliás, isso está na lei de 30.997. O Brasil hoje precisa de mais ou menos uns 50 mil antenas. Ainda que a gente reduza isso, por conta da utilização do espectro na faixa de 700 MHz, ainda que você reduza isso para 35, 40 mil antenas, o custo é muito elevado. Então, portanto, é fundamental que nós aprovemos, sim, essa lei aqui, para você dar uma maior agilidade para a instalação dessa infraestrutura e, consequentemente, ser mais rápido na entrega dessa oferta de infraestrutura para ter banda larga em todo o país. Obrigado. Obrigado.